Europa se fecha e provável destino do zagueiro Davi Luiz deve ser o Flamengo. Temos atualização sobre esse assunto. Bruno Henrique evolui e faz a transição da academia para o campo. Andrés Pereira está arredentando nos treinos. E Mengão quer pelo menos 24 mil torcedores no Maracanã diante do Grêmio dia 15, jogo da volta das quartas da Copa do Brasil. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Assiste até o final. Não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do nosso Mengão. Eu já começo falando do treino de ontem. O Flamengo vai se reapresentar hoje para realizar mais uma atividade. Mesmo sendo feriado, 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Os jogadores vão a campo visando compromisso diante do Palmeiras. Dia 12 tem jogo já pelo Campeonato Brasileiro. A espera está acabando. Faltando poucos dias para a gente ver o Mengão em campo. É o jogo primeiro que se inicia o segundo turno do Brasileirão. Esse jogo vai acontecer dia 12, 4 da tarde, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E o Bruno Henrique, eu vinha falando que ele estava fazendo trabalho específico na academia. E ontem ele já foi para o campo. Ainda não treinou com bola, deu voltas. Está sob os cuidados do preparador físico do Flamengo. E a tendência é que essa evolução ocorra com muito cuidado para que o Bruno Henrique não caia no mesmo problema. A lesão aí que o persegue. A gente precisa muito do Bruno Henrique para os jogos decisivos aí nesse restante da temporada 2021. Boa notícia. Bruno Henrique se recuperando. Já está correndo. Dando voltas no campo do CT Jorge Launidrubu. E falando ainda do treino do Flamengo, tem um jogador que está arrebentando. Andrés Pereira é o nome dele. E uma pessoa do Flamengo teria dito que o Andrés Pereira foi uma das maiores contratações. E com o tempo ele chega para ser titular do Mengão. Vamos torcer aí para que essa pessoa esteja certa. Porque a gente precisa muito de jogadores com qualidade. Assim como o Andrés Pereira. Ele que foi contratado por empréstimo de uma temporada para exercer a função que foi aí do Gerson. Ele que vai deixar saudades. Está lá jogando no Olympique de Marseille da França. Então boa sorte aí para o Andrés Pereira com a camisa do Mengão. O Flamengo está treinando muito bem. Renato Gaúcho com quase todos os jogadores à disposição. Tem o quarteto aí que está servindo a seleção brasileira. O quarteto está servindo as seleções. Na seleção brasileira, a dupla. Gabigol e Everton Ribeiro. Arrascaeta jogando muita bola na seleção uruguaia. Tem também o Isla na seleção do Chile. Ele até jogou bem ontem. Mas o Chile empatou em 0x0. Mas vamos falar aqui de Mengão. Temos uma atualização do caso Davi Luiz. O PVC Paulo Vinícius Coelho, em sua coluna no GE Globosport.com, disse o seguinte. A Europa se fechou para Davi Luiz. E mesmo com propostas de clubes do Brasil, o Flamengo é o favorito para levar o zagueiro. Inclusive o PVC, na sua coluna, disse que o Flamengo já discutiu valores com o Davi Luiz. Não será o maior salário do elenco, caso aceite a proposta. Não vai ganhar mais do que o Gabigol, mais do que o Bruno Henrique. Mas será aí um bom salário. E já foi apresentado para o atleta e também o seu representante. O representante, Juliano Bertolucci. E o PVC disse o seguinte. A tendência é que essa novela encerre até esse fim de semana. Não deve passar disso. O representante está sendo aguardado no Rio de Janeiro para tratar dessa negociação com o clube de regatas do Flamengo. O PVC disse na coluna que até o Jorge Jesus pretendia contar com o zagueiro, mas esbarrou lá na diretoria do Benfica. O Benfica não avançou. Davi Luiz está com 34 anos e a negociação pode ter um desfecho favorável ao Flamengo até o fim de semana. O PVC disse aí na sua coluna. E se o PVC disse que os valores já foram apresentados, chegou lá a proposta oficial, papel timbrado. Inclusive, tem até uma situação que viralizou ontem à noite. A filha. Descobriram a rede social da filha do empresário do Davi Luiz. A filha do Juliano Bertolucci. E aí um torcedor rubro-negro perguntou para ela. É o perfil oficial da filha do Bertolucci. Perguntaram para ela se o Davi Luiz iria jogar no Flamengo. Ela falou, olha, não posso adiantar nada agora. Mas vai ser uma notícia boa para todos. Essa é a conversa. Teve print, viralizou nas redes sociais. E a filha do Bertolucci aí fazendo um engajamento com a torcida do Flamengo. Está todo mundo na expectativa para essa novela acabar logo. Curiosamente, lembra muito a situação do Felipe Luiz. O Felipe Luiz foi uma demora. Foi até mais demorado que o Davi Luiz. Eu lembro, na época, o Felipe Luiz tinha proposta de outros clubes. Não sabia se iria voltar da Europa de vez para o Brasil. E o final do filme, todos já sabem, o Davi Luiz é um dos jogadores mais inteligentes do elenco. Ganhou quase tudo aí com a camisa do Flamengo. E realmente é um jogador importantíssimo para o sistema defensivo. E o Davi Luiz fechando, eu não tenho a menor dúvida que ele vai jogar muita bola ali ao lado do Rodrigo Caio. Mas a torcida já está impaciente. Eu sei, eu entendo também o lado do torcedor. Mas é uma negociação complicada. É uma negociação complexa. Não é um jogador qualquer. É um jogador que passou a vida inteira na Europa. Desde que saiu do Vitória. Foi para o Benfica, foi para o Chelsea. E jogou em vários clubes europeus. E agora está a tendência que ele retorne ao futebol brasileiro. Mais precisamente no Flamengo. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá no ge.globosport.com. Tem lá a coluna do PVC. Paulo Vinícius Coelho, comentarista aí da Globo. Nós temos aqui uma outra informação. Porque o reencontro da nação com o Maracanã está próximo de acontecer. E o Flamengo confia aí na possibilidade de ter pelo menos 24 mil torcedores. 35% da capacidade do Maracanã nesse jogo da volta do Grêmio. Contra o jogo da volta do Grêmio. No segundo jogo das quartas da Copa do Brasil. E aí as negociações entre Flamengo e Prefeitura avançaram. E o decreto pode ser publicado a partir desta semana. E isso aí pode permitir 35% da capacidade aí do Maracanã. E com isso Brasília ficaria em segundo plano. E a própria Prefeitura do Rio estipulou que isso aí será um evento teste. Para o retorno do público ao Rio de Janeiro. Se tudo der certo nesses 35%, a tendência é que o próximo jogo seja liberado 40%. E aí no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guaiaquil. É possível que essa partida aconteça no Maracanã. O martelo ainda não foi batido. Brasília corre aí como segundo plano. Mas se a Prefeitura do Rio liberar nesse jogo específico contra o Barcelona. Primeiro jogo da semifinal da Comebol Libertadores. 50% do Maracanã. Aí sim o Flamengo leva esse jogo no Rio de Janeiro. E vai ser um jogão de bola. O primeiro jogo da semifinal. Jô, essa semifinal será decidida lá no Equador. O jogo da volta vai acontecer lá. Porque o Barcelona fez uma campanha melhor que a do Flamengo na fase de grupos. Todas as informações do Mengão você acompanhou aqui no canal Raflamelo. Se você chegou até aqui, cola aí o seu dedo no like. Ajuda demais o nosso trabalho. Ajuda demais o nosso canal. E a gente vai continuar informando a nação rubro-negra. A qualquer momento estaremos de volta com novidades. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Bate no peito e diz. Bate no peito e diz. Bate no peito e diz. Bate no peito e diz.